A motorista desaparecida após o veículo em que conduzia ter sido arrastado pelas águas na chuva da noite de sexta-feira, 4 de fevereiro, na Avenida Homero Castelo Branco, Zona Leste de Teresina, foi identificada. Trata-se de Juana Sara Cavalcante Henrique, de 39 anos, servidora pública da Prefeitura de Teresina. Seus familiares deixaram um número de celular para qualquer informação sobre o caso, sobre o desaparecimento. Mas já era tarde demais. Meu Deus, mãe, o carro! Tragédia sempre anunciada em Teresina. Algum tempo atrás fiz o percurso da rua Eustáquio Portela. Não tive escolha. Quando fiz a conversão para a direita, já estava em meio às águas turbulentas e tentando chegar à Avenida Homero Castelo Branco. Filmei tudo e coloquei aqui no YouTube. Eu nunca pensei em estar no meio de uma verdadeira... Olha só que mar de água. Complicado, né? Isso aqui é a Zona Leste de Teresina. Em dia de chuva. Muito complicado. Ai, meu Deus. Você não sabe para onde é que realmente vá. Só sabe que tem que ir, né? Complicado demais. E certa feita me disse o empresário que não compensa investir nisso aqui porque só chove alguns meses por ano, né? E nesse período de alguns meses, de apenas poucas semanas. Mas é como se eu estivesse aqui, imagine só, dentro de uma embarcação realmente. E me deixo levar, né, meu amigo? Com todo cuidado e toda cautela. Porque, neste caso, todo cuidado e toda cautela é pouco por demais. Passando aqui na banca do Chagas. Bem na esquina do Pão de Açúcar. E quase chegando na Homero Castelo Branco. Paz, que coisa, meu. Impressionante. Sempre fiz denúncias sobre a situação. Na avenida Dom Helder Cânara, bairro Vale Quem Tem, a Rua do Frango de Ouro, peguei um atalho e logo me vi diante de um perigo real e imediato. Optei por seguir adiante, apesar de todos os riscos. Hoje, a avenida está nestas condições. O problema, claro, poderia ter sido resolvido. E não foi. Estou dizendo isso aqui. Ó, aqui nós estamos entrando já no atalho a BR-343. Porque lá está interditado pelas águas. E como vocês podem ver, tem muita água aqui também. Nós vamos passar, porque eu estou vendo aqui que os outros estão passando. E vamos seguir o mesmo rumo aqui, né. Mas é um risco muito grande. Peço até ao Helso que segure aqui o... A câmera, a fim de que a gente possa manobrar com toda a cautela necessária. Porque, olha só, é uma verdadeira... A gente pode segurar. Segura o bicho firme. Faz aqui, cara. É uma verdadeira enxurrada, né. Isso aqui é um sistema de drenagem, né, que precisa ser implementado. Abriu lá, tá? Abriu lá em frente à casa do governador. Ali no mirante. Então, as lagoas, né, tudo isso que a gente tem visto. Que a história vai toda pra lá, ó. Em termos de agressão à natureza. E aí, todo dia, são centenas de milhares de pessoas, não é? Se deslocam pra Teresina. Olha aí o tamanho desse buraco. Vamos sair lá na Vila Bandeirantes e de lá a gente... E aqui também o trecho já tá interditado porque o asfalto já tá correndo, Tony, ó. É. Olha aí. Verdade. Olha o tamanho desse buraco. É complicado demais, né, pô. Olha a imensidão dessa água aí. Aí ela não tem pra onde ir, ela vai pra onde? Pra lá. Olha, foi uma chuva mesmo isso aí. Aqui foi uma chuva de Teresina. Aquela que passou em Alça. Eu sei. Eu vim bem rapidinho também. Lá em Alça foi bem rápido, né. Foi. Eu vou botar esse vídeo na internet. Vou pegar aqui pro pessoal ver como é que tá a situação do trânsito aqui, ó. Vou botar mais alto. Veja aí. Já avisando o povo que vem em Teresina também pra... Verdade. As pessoas evitem esse trecho, né. E eu então se aventurem nesse trecho. Olha a água saindo ali. Aqui é a... Veja só ali. É com a cachoeira ali, ó, Raulson. Coisa impressionante. Do teu lado direito aí, cara. Olha aí. Olha aí, olha aí. Oxe, olha aí. Oxe, a vida. Você viu lá, pessoal? Então é isso aí. Lamentável o desaparecimento da jovem Wana Sara sobre todos os aspectos Estamos aqui fazendo orações em apoio aos seus amigos e familiares Que ela seja encontrada com brevidade e que problemas parecidos não se repitam Nós temos que valorizar a vida humana O corpo da professora Wana Sara Cavalcante Henrique foi encontrado numa galeria perto do Teresina Shopping E quase às margens do Rio Potim As buscas foram realizadas por três equipes, usando um cão farejador Ela estava casada há pouco mais de um ano O caso de Wana Sara é o segundo em poucas semanas No sábado 1º de janeiro, o chefe de cozinha, João Marcelo Santana Freitas, de 37 anos Morreu após seu carro ser arrastado pelas águas na zona leste de Teresina Ele trabalhava em um pub localizado na região O prefeito de Teresina, doutor pessoa do MDB, divulgou uma nota lamentando a morte de Wana Sara Ele responsabilizou as gestões passadas pelo problema das galerias na zona leste Segundo ele, a professora foi vítima do descaso ao longo de décadas com o saneamento na cidade Mas a prefeitura precisava ter interditado a área em obras na rua Eustáquio Portela Cruzamento com a Homero Castelo Branco Precisava ter sinalizado e assim garantindo a segurança dos transeuntes A fala do prefeito é apenas a manifestação de alguém que não assume os próprios erros Se fosse para ficar apenas se lamentando sobre administrações passadas A cidade não teria mudado de governo Não teria mudado de prefeito Não teria mudado de